Quinta ao vivo A bênção, a alegria de estarmos novamente no estado da Bahia Hoje estamos aqui em Salvador E recebendo mais uma vez aqui um casal que de ano em ano Ou de dois em dois anos tem participado aqui do Quinta ao vivo Arranjos foram feitos em encontros aqui em Salvador E nesse momento o senhor proporcionou também mais um arranjo De estarmos aqui podendo ouvir as novidades As novidades da obra do Senhor Jesus Aqui no estado da Bahia Mais precisamente, Lauro de Freitas e Salvador E também outras cidades que eu vou deixar para o presbítero Nosso irmão, o pastor Valdemar Para estar junto da sua esposa, a Luciana Compartilhando hoje nesse nosso bate-papo edificante Inicialmente eu convido os irmãos a estarmos fazendo então Uma oração, leitura Eu já aproveito a participação dos irmãos aqui Conosco, estamos orando então a palavra que está em 2 Tessalonicenses No capítulo 3 A partir do versículo 1 Finalmente irmãos Orai por nós Para que a palavra do Senhor se propague Orai por nós Para que a palavra do Senhor se propague E seja glorificada Como também Está acontecendo entre vós E para que sejamos livres dos homens perversos e maus Porque a fé Porque a fé Não é de todos Todavia O Senhor é fiel Ele vos confirmará E guardará do maligno Nós também temos confiança em vós Em vós no Senhor De que não só estáis praticando Porque não só estáis praticando Praticando as coisas que vos ordenamos Praticando as coisas que vos ordenamos Como também Como também Também continuareis a fazê-las Também continuareis a fazê-las Ora O Senhor conduz o vosso coração O Senhor conduz o vosso coração Ao amor Ao amor Ao amor Oh glória Que maravilha né Ao amor de Deus Ao amor de Deus E a constância de Cristo Amor de Deus e constância de Cristo Amém Glória a Deus Que benção Maravilha Estamos aqui já com a presença Do nosso irmão presbítero Pastor Valdemar Aqui de Salvador Lauro de Freitas Entre outras Que benção então Irmão está recebendo Irmã Luciana também Já deixa inicialmente Então boa tarde Para o irmão Boa tarde a todos Todos os ouvintes Eu só tenho a glorificar o Senhor Por tudo que Deus tem feito Através das nossas vidas Através de Todo o corpo de Cristo Então assim Muito edificante Esse programa Porque traz Edificações Para aqueles Que estão ouvindo A palavra do Senhor E nos desperta A ter uma vida Com Cristo Constantemente E a cada dia Deus tem mostrado Para cada um de nós Que necessitamos Do Senhor Necessitamos Alimentar mais De Cristo Porque na realidade A comida É algo Indispensável Nas nossas vidas Porque assim Porque assim como Nós alimentamos O nosso físico Nós precisamos Alimentar O nosso espírito Porque ele Necessita de alimento E aqui estamos Para compartilhar Com os irmãos Um pouco Daquilo que o Senhor Tem feito Tem feito Tem feito Nas nossas vidas Aqui Na vida Da igreja E Isso é muito Edificante Para todos nós Então temos Aprendido muito Do Senhor Nesses últimos Anos E Deus tem Trabalhado muito Nas nossas vidas Amém E creio que Temos muitas Coisas Para falar Daquilo que Deus Tem feito E está fazendo Nas nossas vidas Irmã Luciana Conta para nós Como é que está As coisas Como é que anda Essa obra abençoada Aqui junto Do abençoado Do irmão Boa tarde Que o Senhor Continua nos abençoando Nos dando sabedoria E graça E misericórdia Irmãos Assim Tem sido trabalho O Senhor tem trabalhado Dentro de nós Que Está na frente Da obra É Buscar mesmo Do Senhor Para a gente estar Se tornando Servaz Ou ser servo Que A obra é grande Mas os cerfeiros São poucos E a Bahia É muito grande E nós estamos orando Para o Senhor Cada dia mais Levantar O cerfeiro Para essa obra Os seus remanescentes Fieis Que tem aqui na Bahia Para que cada dia mais O Senhor venha alcançar Esses corações Nós sabemos que hoje Há muito Necessidade De a gente Pregar o Evangelho Para toda criatura Mas glória a Deus Mas glória a Deus Que o Senhor Nos abençoa Nos colocando Quinto ao vivo Para propagar O reino Em nome de Jesus Com essa TV aí Menorá Maravilhosa Que o Senhor Tem colocado Para que O reino Chegue mais rápido Na casa dos irmãos Através Da net E é isso aí Irmãos Estamos aqui Na batalha Amém Irmão Eu queria compartilhar Também Sobre a questão Que o Senhor Trouxe para nós Aqui Para o irmão Compartilhar Até trazendo Alguma experiência Do dia a dia Eu vejo assim Que O Senhor Nos trouxe Sobre o amor E a constância Amor E a constância E na constância Ou seja De Cristo Não na nossa Então O Senhor fala Do amor dele O amor dele É dele Não é o nosso Não é o afeto Não é o natural E eu glorifico a Deus Porque ele também Nos alerta Sobre essa questão Da perseverança Também E Da constância E essa Com equilíbrio Com longanimidade Com benignidade Com paciência Que eu vejo assim Que a constância dele Também não é a nossa Também não é uma obra Natural De braço De ativismo Mas também não é uma obra De ficar parado Então Justamente É só o Senhor Para nos dar A direção Então assim Eu deixo assim Para o irmão compartilhar Com esses anos todos Que o irmão está aí Junto da irmã Perseverando Nessa obra A gente também Está lá em São Paulo Sabe que não é fácil Desde 2011 Quarto ano em São Paulo Que eu estou com a minha esposa E morando em Barueri E hoje a gente vê assim Como desenvolveu Mas como há E existe Um quebrantamento Nas nossas vidas Necessário Para um desenvolvimento E talvez assim Eu compartilhe isso Porque Muitas vezes As pessoas Talvez não entendam Como que é Que ocorre Uma expansão Parece que Teoricamente É uma coisa Talvez Uma percepção De nome nacional Seja uma Vamos contratar isso Vamos contratar aquilo Vamos investir tanto E vamos terceirizar A obra Mas não é bem assim Na igreja de Jesus Então assim Com tudo isso aí Que Deus já nos trouxe Desde a palavra inicial Vamos compartilhar um pouquinho Até para trazer um pouco Da experiência E do trabalho A ser desenvolvido E está sendo desenvolvido Como a própria palavra trouxe Aí pelos irmãos na Bahia Amém Então irmãos Eu fico assim Muito feliz Por Deus Ter me escolhido Para estar na frente Dessa obra aqui na Bahia Digo os irmãos Que não é nada fácil É muito difícil Mas Quando Jesus nos escolhe Ele nos capacita E Uma realidade Que eu tenho E creio que todos nós temos Que esta obra É Jesus que faz Nós somos apenas um instrumento Que Deus usa Para fazer esta obra E eu Tenho bastante experiência De como era a religião Porque fui de denominação E sei como é que funcionava lá E na igreja do Senhor Jesus Cristo Funciona totalmente diferente Porque lá O homem fazia Aqui Quem faz é Jesus Então hoje nós Simplesmente Buscamos a ser vaz Nas mãos do Senhor Para que ele possa fazer A obra dele E ninguém Nessa terra Nessa terra Pode fazer a obra Melhor Nem perto Daquilo que Jesus pode fazer Porque só ele pode fazer Essa obra Verdadeiramente Então Encontramos muitas dificuldades No início Porque aprendemos Muitas coisas erradas Na religião Mas Deus foi desvendando Nos nossos olhos A cada dia Como Já dei o meu testemunho Que Eu sabia que não era aquilo Que Deus queria Mas hoje eu sei A realidade Que Deus quer Para todos nós Então essa obra Ela É árdua Não é fácil Mas Jesus no controle Anda muito bem Então Hoje Graças a Deus Deus tem Trabalhado bastante Aqui na Bahia E no Nos interiores Já temos Algumas frentes De trabalho No interior Onde Deus está trabalhando E Aqui Na Em Lauro de Freitas Onde é a sede Da igreja Aqui por enquanto Né Sei que Deus tem Trabalhado bastante O número de pessoas Está aumentando Né Ultimamente Deus tem trazido Muitas pessoas novas Porque primeiro Deus capacita As pessoas Que estão na frente Para poder mandar Pessoas Porque Deus não Manda pessoas Para um lugar Que as pessoas Não estão capacitadas A alimentar Essas pessoas Então Creio assim Que De acordo Daquilo que Deus Vai nos capacitando Deus vai mandando As pessoas E aí as pessoas Edificadas E Ensinadas Também A edificar Outras pessoas Então Creio que o reino De Deus É desta forma É nós Aprendendo do Senhor E Ensinando Para que outras Pessoas Aprendam Também A passar Esta palavra Esse evangelho Do reino Aquelas pessoas Aquelas pessoas Que necessitam E sei que a Bahia É muito grande Pela quantidade De irmãos Que tem É pouco ainda Pelo que Deus Quer Aqui na Bahia Nós estamos Orando E lutando Fazendo aquilo Que Que nós Podemos fazer Porque Deus Não vai fazer Aquilo que nós Podemos fazer Ele vai fazer Aquilo que nós Não pode Então ele fala Medita na palavra Nós temos que meditar Ele fala Vai Evangeliza Nós temos que Fazer isso Amém Então a nossa Parte É fazer Aquilo que Deus Mandar fazer Amém Aquilo que Deus Tem nos instruído A cada dia E Só digo aos irmãos Assim Está uma benção A obra aqui na Bahia Deus está trabalhando Tremendamente Amém Glória a Deus Que maravilha Queria compartilhar Com os irmãos Aqui mais uma palavra Que está em João 21 João 21 Vamos ler aqui João 21 15 Depois de terem comido Perguntou Jesus A Simão Pedro Simão Filho de João Amas Me Mais Do que estes Outros Ele respondeu Sim Senhor Tu sabes Que te amo Ele lhe disse Agora vamos fazer Uma hora de ler Apacenta Apacenta Os meus cordeiros Os meus cordeiros Tornou a perguntar-lhe Pela segunda vez Tornou a perguntar-lhe Pela segunda vez Simão Filho de João Simão Filho de João Tu me amas Tu me amas Ele lhe respondeu Ele lhe respondeu Sim Senhor Tu sabes que te amo Sim Senhor Tu sabes que eu te amo Disse-lhe Jesus Disse-lhe Jesus Pastorei as minhas ovelhas Pastorei as minhas ovelhas Pela terceira vez Jesus lhe perguntou Simão filho de João Tu me amas Pedro entristeceu-se Por ele lhe ter dito Pela terceira vez Tu me amas Respondeu-lhe Senhor Tu sabes todas as coisas Tu sabes que eu te amo Jesus lhe disse Jesus lhe disse Apacenta as minhas ovelhas Apacenta as minhas ovelhas Em verdade Em verdade Em verdade Te digo Em verdade Em verdade Em verdade Que quando eras mais moço Tu te singias a ti mesmo Tu te singias a ti mesmo Tu te singias a ti mesmo E andavas por onde querias E andavas por onde querias Quando porém fores velho Estenderás as mãos Estenderás as mãos E outro te singirá E outro te singirá E te levará E te levará Para onde não querias Para onde não querias Amém? Então deixa aí pra irmã Compartilhar Amém? Amém Ter paciência também E hoje o irmão O teu irmão Mandou pra mim um versículo Que foi em 1 Coríntios 13 Que também fala do amor E se a gente analisar assim Como o irmão fez a oraleia Em relação a Pedro O Senhor quer nos levar A nós realmente Depender totalmente dele A gente não achar Que a gente sabe fazer as coisas A gente ser Tentar resolver as coisas Pedro aí Quando ele ficou triste Porque ele viu Que o Senhor questionou ele Mais uma vez E as vezes nós também Estamos assim Cheio de si Confiante Principalmente Se o temperamento Sanguíneo É meio impossível As vezes fala sem pensar Diz coisas E o Senhor quer nos levar Realmente a uma dependência Do Senhor Para a gente conseguir Fazer aquilo Que o Senhor nos ordena E se a gente ama Cristo A gente apacenta E no decorrer Nesses dias O Senhor Nós ouvimos as ministrações E o Senhor me constrangeu Também nesse sentido Da paciência Do amor Principalmente nós Que estamos há tempos E sempre fazemos Um aconselhamento Discipulado E as vezes o Senhor Quer que a gente aconselhe 10 horas 11 horas da noite E o Senhor Me constrangeu Nesse sentido A gente vai buscar O verdadeiro amor Porque as vezes Dentro da gente Estamos muito impaciente Com as ovelhas Principalmente as ovelhas Que a gente fala Ah, mas essa ovelha Já era para ter crescido Já era para não estar mais assim Então a gente começa A ter atitudes Que ali o Senhor Começa a nos constranger E o Senhor me constrangeu Eu vim nessas ministrações todas O último seminário que teve Foi muito tremendo E as vezes A gente acha que já sabe E o Senhor quer realmente Fazer com que a gente Dependa totalmente dele Que a gente diz Senhor, tu sabes Eu não sei de nada mais Porque a gente fala Ah, mas eu sei isso Eu faço aqui Não, a gente não faz nada A gente tem que entender E colocar isso no nosso coração Por isso que Pedro diz Senhor, tu sabe todas as coisas E o Senhor quer nos levar isso A gente perder a nossa Total confiança em nós mesmos E ver que só o Senhor Pode produzir E em relação a apacentar Eu vejo assim, irmãos Como o Senhor Quer colocar um verdadeiro amor Amor pelas ovelhas Amor pelas almas Que as vezes a gente vê Se a gente não tem esse verdadeiro amor Ainda que o Senhor quer Porque a gente tem que se doar totalmente E aí eu estava questionando As vezes com o Senhor Porque uma hora da manhã Eu estava aconselhando alguém E aí eu falei Ai meu Deus Uma hora dessa? Uma hora dessa, Senhor? E aí o Senhor falou comigo assim As vezes a gente quer se programar A se negar A gente quer ver Ah não, mas poderia ser tal horário Não é o horário que o Senhor quer Se é uma, se é duas, se é três, se é quatro Não importa A gente tem que estar ali sempre Aberto para fazer aquilo Que o Senhor nos ordena Porque não é como a gente quer Não é da maneira que a gente planeja Mas sim como o Senhor quer E o Senhor me constrangiu nisso Nesses dias Porque Deus me disse Que eu estava impaciente E que eu não estava amando Porque eu vi um testemunho Da irmã que também me constrangeu Que ela falou Que ela se doou o tempo todo ali Ela ficava restrita de algumas coisas Para fazer a obra do Senhor E assim tem que ser nós Nós temos que Negar as nossas vontades Negar as vezes Perder uma noite de sono Para estar orando Está ali uma hora Duas horas Não importa A hora que teu irmão está necessitado Tu está ali Para auxiliar E eu vejo assim, irmãos Que a gente ainda Estamos autossuficiente ainda A gente ainda está confiando em nós mesmo E o Senhor quer que a gente realmente Ame ao Senhor E quando a gente ama o Senhor A gente faz a obra Por amor mesmo ao Cristo Não importa se a gente sofrer Se a gente vai perder Se a gente vai perder noite de sono Se a gente vai perder qualquer coisa A gente faz por amor E sabendo que O Senhor Ele vai operar todas as coisas em nós Então quando o Senhor Falou aí Eu me vejo um pouquinho Porque as vezes eu me identifico muito Como o Pedro Impossível E o Senhor sempre quer nos moldar Nos ensinar realmente Como apacentar Porque só o Senhor Ele ensina o apacentamento Verdadeiro e genuíno E que as vezes a gente acha Que a gente sabe E a gente não sabemos nada Porque com anos A gente tem que ter cuidado Com a soberba Porque o conhecimento Ensoberbece Mas o amor edifica Então a gente temos que Cada dia Se humilhar na presença do Senhor Para que o Senhor realmente Ele que é apacente E que não seja somente Um instrumento Os vasos Vazio de si mesmo Para que o Senhor Venha estar usando Conforme Ele quer Amém? Amém Uma palavra que o Senhor Me deu Logo que eu cheguei aqui Em Segunda Coríntios Capítulo 5 Versículo 15 Que diz assim Vamos fazer uma oralê E Ele morreu por todos Para que os que vivem Não vivam mais Para si mesmos Mas para aquele Que por eles morreu E ressuscitou Amém E o versículo 17 E assim que esse alguém Está em Cristo É nova criatura As coisas antigas Já passaram E eis que se fizeram novas Amém, irmãos? Então eu creio assim, irmãos Nós sabemos que Deus Ele nos escolheu Nos chamou Para que nós Não vivesse mais Para nós Nós sabemos que É uma luta É uma batalha Porque Desde Quando nascemos Nós aprendemos Tudo errado Então Então para haver Uma mudança Nas nossas vidas Primeiramente Precisa haver um negar Das nossas vontades Dos nossos desejos Para que Cristo Venha viver Através de nós Através de cada um de nós Né Que a vida dele Vê estar Vivendo Não nós Como ele disse aqui Que não é para nós Viver mais Para nós Mas que nós venhamos viver Para aquele Que por nós morreu Então a nossa vida Hoje Tem que ser uma vida De total renúncia Das nossas vontades E o que muitas vezes Tem atrapalhado Esse crescimento espiritual Que poderia estar Bem mais crescido em nós É justamente isso Porque nós não queremos Abandonar Né Nossas vontades Nossos desejos Para fazer aquilo Que Jesus quer Mas se eu quero Estar com o Senhor Nas bodas Eu tenho que renunciar A minha vontade Como ele disse em Mateus Né Que nós Estamos cansados De ouvir esse versículo Mas esse versículo Ele tem que ter Realidade Dentro de cada um de nós Que ele disse Né Quem quer vir Após mim Negue-se a si mesmo Toma a sua cruz E siga-me Então essa é a nossa vida Constantemente É uma vida De renúncia Né Sabemos que agora Na nossa vida É tudo novo Irmãos Cada dia Deus nos renova Se nós vai para a palavra Se nós vivem Essa realidade Que Deus tem trazido Para cada um de nós Então nós temos Que ter consciência Que nós temos Que abandonar O velho homem Abandonar O ego Para fazer aquilo Que Jesus quer Porque se nós não fizermos Não tem como nós morar Com o Senhor Por que que Jesus Não voltou ainda Irmãos Dando a oportunidade Para todos nós Acertar as nossas vidas Com o Senhor Então nós precisamos Acertar as nossas vidas Com o Senhor Ele tem que comandar A nossa alma Amém É isso que nós precisamos Mas Nós não queremos fazer isso Porque nós aprendemos Tudo errado E é mais fácil Nós fazer o errado Do que nós fazer aquilo Que Jesus Nos ensinou Amém Mas Em nome de Jesus Que caia por terra Esse desejo Carnal Almático E que a vontade E que a vontade Do Senhor Dos exércitos Se cumpra Nas nossas vidas É isso que Deus Quer de cada um De nós Irmãos Então vamos Lutar em nome De Jesus Clamar o Senhor Mesmo Dia e noite Nos humilhar Na presença Do Senhor Nos consagrar Perante o Senhor Para que ele Venha estar realmente Tomando as nossas vidas E fazendo a vontade Dele Nas nossas vidas Para que nós Tenha um dia Tenha essa alegria De dizer Agora não mais vivo eu Mas Cristo vive em mim E o viver que agora Tenho na carne Como diz o apóstolo Paulo Não vivo mais para mim Mas para o Senhor Amém Então que nós Venha viver para o Senhor Que nós Tenha essa alegria No nosso coração De estar fazendo Somente aquilo Que Jesus quer Amém Então que todos nós Venhamos estar Nos humilhando Na presença do Senhor Amém Que nós necessitamos Nos humilhar Jejuar Orar Para que Deus Venha estar operando Em nossas vidas E dão um não Para nós E um sim Para o Senhor Amém Amém Glória a Deus E é Tremendo Porque Inicialmente O Senhor falou Para nós Além do amor Da constância Falou da prática Das coisas Que você tem Ordenado E como também Continuar Praticando Prática E continuar Praticando As ordenanças Do Senhor Não as minhas Não as de homens Como o irmão Compartilhava É tremendo Porque Deus também Nos fala Da fé E que a fé Não é de todos Porque nem todos Aceitam Jesus Nem todos Tem a humildade De obedecer Ou seja Não querem Se humilhar Então eu Pela pouca experiência Que tem Eu considero Até de tempo De vida Mas algumas Já Eu vejo Assim que Se eu não Obedecer Pelo tempo Que eu vi Já na palavra E vivi Eu vou Ser corrigido Eu vou Ser trabalhado Eu vou ser Quebrado Eu vou ser Alinhado Porque o pai Que ama Corrige Eu vejo Que muitas vezes Nós Esquecemos Disso E passamos A querer viver Uma vida Ao contrário Do que a irmã Compartilhou Independente Porque como a irmã Falou Nós dependemos Sim Porque a relação De fé Já é Uma relação De eu acreditar Que existe Deus Que Deus Escreveu esse livro E que ele nos deixou Manual Então por fé Eu já Obedeço a Deus Por fé Eu leio Recebo a palavra E vou me batizar Por fé Eu entro na água Por fé Eu nasci da água Do espírito Bom Aí começou Então agora Uma nova vida E essa nova vida Precisa de cuidados Precisa de alimento Precisa Obedecer Porque Eu não posso Presentear uma criança Desobediente E daí Eu vou ter um problema Muito grande Lá na frente E eu vou atrapalhar O propósito Dessa criança Na vida dela Então bem pelo contrário Eu tenho que ajudar Essa criança Desobediente Corrigindo E aí sim Eu serei um bom pai Como a própria palavra Diz que naquele momento Não parece Que eu estou sendo um bom pai Mas Deus vai revelar Para ela Como se faz necessário A correção E eu compartilho isso Irmãos Porque nós temos assim Como o irmão trouxe aqui Galatas 2.20 Logo já não sou eu Quem vive Mas Cristo vive em mim E esse viver Que agora Agora Ou seja Não era Mas agora Tenho na carne Ou seja Tenho negar Tenho combate Tenho batalha Diária Mas ele decidiu Negar Ele decidiu Mateus 16.24 E ele decidiu Mateus 16.24 E ele disse Vírgula Vivo pela fé Vivo pela fé E um pouquinho Mais à frente Em Galatas 3.11 O próprio Senhor diz O justo viverá Pela fé E é evidente Que pela lei Ninguém é justificado Diante de Deus Porque nós estamos Na nova aliança Nós carecemos Da fé Da expressão Ou seja De olhar Ler a palavra E não lembrar De ninguém Porque se eu leio a palavra E penso em alguém Se eu leio a palavra E lembro de alguém Ah essa palavra É boa pro fulano Esta palavra aqui É boa É boa Se eu viver ela É boa Se eu Colocá-la no meu coração Pra que eu possa Expressá-la Na minha vida Ou seja Trazer e plantar No meu coração Essa semente Porque muitas vezes O velho homem Usa De uma arte mãe De uma nojeira Que é De você Bater E já querer jogar Pra outra A palavra vem E aí pra gente A gente se defende A gente tem que usar O escudo da fé Contra os dardos O escudo do diabo Quer que você Não receba a palavra Então ele Ele usa de várias estratégias Enche o nosso coração De sujeira Enche o coração De amargura Mas também faz você Achar que não é Pra você Então toda palavra Que vem Que eu recebo Aqui no programa Por exemplo Nesse sétimo ano Do Quinta ao Vivo Sete anos Só os irmãos Já é a terceira vez Se não me engano Em anos Nesses sete anos Terceira vez agora Em anos Em sete anos Então é muito tempo Já Então a gente já pegou Várias fases A cada dois anos Eu tenho entrevistado Os irmãos Mais ou menos Então Vamos dizer que Há seis anos atrás Os irmãos foram entrevistados Cinco anos atrás E agora passou Cinco anos Né E nesse período A gente vê assim Né É Que maravilha Que maravilha Que maravilha Que maravilha É o Senhor Nas nossas vidas E isso nos alegra Porque a gente está Perseverando Quebradinho Quebradinho Bem moído Só no pó Mas é quebrada Né Virando uns cacos Né Porque nós temos que Virar pó de barro Mas na verdade Eu vejo assim Que a fé Né A fé que Que o apóstolo Paulo Traz para nós aqui Né Vivo pela fé No filho De Deus Que nos liga ao Pai Que me amou Que me amou Né Então muitas vezes Eu vejo que bate a rejeição No corpo de Cristo Né Nós mesmos também Como irmãos Como pregadores Enfim Mas Eu vejo assim Que no geral Aqui acaba A rejeição Nome de Jesus Porque nós somos eleitos Raça eleita Raça eleita O Senhor diz na palavra Então nós já somos Povo santo Escolhido Deus disse que nos escolheu Lá em Efésios 1 Também antes da fundação Do mundo Então Deus já tem um plano Para cada um de nós Assim como Deus escolheu O rei Davi E ungiu ele Deus escolheu a nós Oh glória Deus te escolheu Meu irmão Glória a Deus Aleluia Né Deus escolheu a todos nós Né Mas ele deixa bem claro Porque aqui Eu vejo assim Um discernimento Que o apóstolo teve Né Espiritual De entender tudo isso Já e aqui expressar E deixar para nós aqui De que ele Não carece de mais nada Ele não tem mais necessidade Quando ele não tem mais necessidade De nada Ele é próspero Oh glória E a gente quer tanta coisa Muitas vezes né Quando está fora Né Da visão E a gente está A gente está na visão Sim Está na igreja da visão Mas eu tenho que andar Na visão Eu tenho que viver Na visão Né Então eu já estou no espírito Porque eu sou salvo Agora eu preciso andar No espírito Né Então o estado É diferente de eu andar Ou seja É uma decisão Uma batalha diária Porque E eu queria deixar Isso para os irmãos Compartilhar agora Né Dentro da vida dos irmãos Né Como é que está Amém né Irmãos Eu sim Eu fico muito maravilhado Com o Senhor Por tudo que ele Nos ministra Né Tudo que ele nos mostra E o que eu acho Assim interessante Que A primeira coisa Que Deus faz Quando ele ilumina Uma pessoa Ele Mostra primeiro O que tem dentro Se nós vermos O apóstolo Paulo Ele teve Né Ele chegou um momento Lá em 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 Romanos Né 7 Versículo 18 Né No final Na realidade do versículo Ele diz que Miserável homem Que eu sou Né Quem me livrará Do corpo Dessa morte Então nós também É a mesma coisa Então Deus Ele Quando ele nos ilumina Ele mostra o que tem Dentro do nosso coração E a hora que nós Vê aquilo que está Dentro do nosso coração Nós vê que Que miseráveis Somos Na realidade Mas nós Vê que Também Através De um Passar De um Tempo Que nós Busca o Senhor Ele vai Nos iluminando A cada dia E vai Nos mostrando A realidade Que nós Precisa Para que nós Venha ter Essa alegria Que o apóstolo Paulo teve De dizer Que agora Não mais vivo Eu Mas Cristo Vive em mim E o que eu Viver Que agora tem Na carne Eu vivo Pela fé No Filho De Deus Ao qual a si mesmo Se entregou Amém Então Deus Mostra primeiro Mas de acordo Aquilo que nós Vais alimentando Da palavra Então aquilo Vai gerando Vida Em nós E Deus Vai nos livrando Daquilo que nós Viu Que está dentro De nós Que precisa ser Tirado Então Jesus Ele vai tirar Isso de dentro De nós Amém De acordo Aquilo que nós Vai buscando Do Senhor Que nós Vai aprendendo Que precisamos Negar A vida da alma Negar aquilo Que não presta Para fazer aquilo Que Jesus Quer Então é dessa Forma que Deus Trabalha na nossa Vida Então eu Veio Ora ao Senhor Cada dia Para que eu Venha ter essa Alegria De um dia Dizer isso Agora não mais Vivo eu Mas Cristo Vive em mim Amém Mas nós Estamos passando Por esse processo De libertação Que o apóstolo Paulo passou E outros irmãos Passaram Amém Então nós Também estamos Passando por esse Processo E eu creio Que não está longe Mais nós Dizer isso Porque eu sei Que Jesus Está às portas E ele vem Buscar a sua igreja E a sua igreja Tem que estar pronta Amém E cada dia Nós vemos Que está apertando Nós vemos Trabalhar do Senhor Duramente Que ele trabalha Mesmo Para poder Nos levar Para essa realidade Para que ele possa Vim buscar a igreja Amém Então Deus Está nos preparando Para que nós Tenha essa alegria Também Amém Eu creio Que todos nós Vamos falar um dia Dizer assim Olha Senhor Não mais vivo eu Amém Mas Cristo Vive em mim E todos nós Precisamos Ter essa alegria Para poder morar Com o Senhor Amém Então eu louvo ao Senhor A cada dia Por tudo que o Senhor Tem nos mostrado E por ele ter Desvendado Dos nossos olhos A cada dia E uma coisa Também que eu quero Passar para os irmãos Algo assim Que é muito edificante Eu quero ter Deu um testemunho Em relação A TV Menorá Nós Através de uma irmãzinha Da igreja A gente conhecemos Uma Uma irmã Que ela Morava na Alemanha Agora ela está Até passando os dias Aqui Eu não sei se ela Vai voltar para lá Deus sabe o propósito Que ele tem na vida dela E ela diz que lá Não pode ter culto Não pode De forma alguma Bíblia Nem pensar E se disser Que está tendo um culto Na casa É um problema E A irmã Estava dando testemunho Nessa semana Que Foi no domingo passado Que ela Através da TV Menorá Ela tinha um culto Na casa dela Todos os dias Ela chegava lá Abria a TV Menorá Estava lá Fazendo um culto Então O quanto é importante Essa TV Menorá Porque tem lugares Que as vezes Não pode ter um culto Ao vivo ali Mas Dentro da casa De uma pessoa Que está ali Que é uma filha do Senhor Está lá E através daquela vida ali Deus pode Ganhar outras almas ali Vai ver quantas almas Que estavam no mesmo estado Que ela Naquele lugar Né E através De um telefone Através Aí ela passou A ouvir A TV Menorá E a TV Menorá Chegou lá Na Alemanha Então O tanto que é importante Nós investir Nessa TV Menorá Né Porque é Muito edificante Edifica vidas Em todo lugar No mundo Amém Então ela pode chegar lá Naquela pessoa Que necessita do Senhor Que está ali Querendo o Senhor E ela Essa TV pode chegar Então nós temos que Estar constantemente Incentivando as pessoas A investir Na TV Menorá E Divulgar Essa TV Menorá Amém Porque nós Vemos o quanto É precioso Né E os materiais Da igreja É muito edificante Então nós Que nós venha A cada dia É Investir mesmo Nesses materiais Também da igreja Porque nós está Edificando o reino Né irmãos Nós estamos Levando o reino Para outras pessoas E isso que Eu queria deixar Assim para os irmãos Que Busque mesmo Assista as ministrações Né Não tenha ali Apenas por ter Não Assista as ministrações Porque nós somos Muitos edificados Aqui na Bahia Através da TV Menorá Amém Então que nós Venha investir Né O máximo Na TV Menorá Amém Amém Né irmão Irmão Falando em relação A rejeição Né Uma primeira coisa Nós temos que aceitar Que temos rejeição Né Que as vezes As pessoas Ah mas eu não tenho rejeição Né Primeiro ponto É a gente reconhecer As nossas falhas Né E admitir o que temos Né Com tudo Que o irmão falou Que o Cleide Também falou aí É que a gente Temos sempre que trabalhar Né Dentro de nós E hoje eu digo Muito assim para as irmãs Né Nos aconselhamentos No discipulado Que a minha luta Hoje mesmo É contra mim mesmo Né É contra o meu ego Meu eu E identificar aquilo Que o senhor Quer me moldar E me mudar E me transformar Né Então eu assim Se eu broto Uma rejeição Eu oro E vou para o kit Vou para a TV E fico ali Até o senhor A ver luz E libertação Naquela área Ali Né E o irmão Falou a questão Que nós temos Que se tornar pó E até brinquei Que a gente Trabalhamos com farinha Então eu entendo Por que o senhor Fez a gente trabalhar Com farinha É que nós Tomem igual farinha Né Pó mesmo E achei muito interessante Né Que eu vi Uma ministração Que falou sobre isso E tudo assim Irmãos Realmente Se a gente Ouvir e aceitar Que a palavra Sempre é para nós Não é para o outro Nós vamos receber de todos Né E o corpo vai ser edificado Né Se a palavra Diz que primeiro É para mim Então sempre A gente Temos que colocar Isso no coração Porque às vezes Realmente vem assim Ah Né Ué Essa palavra Podia ser para Não A gente tem que realmente Já ir repreender E dizer Não senhor É para mim Porque senão Eu vou perder a benção Não vou ser edificado Não vou ser curado Não vou ser liberto Naquela área Que eu necessito Né Porque às vezes A gente como o irmão falou Às vezes a gente não consegue ver Né Porque o inimigo Ele vem colocando situações E coisas Para a gente realmente Não negar Nossas vontades A gente realmente Não ser Somente guiado Pelo senhor Né Nós temos que estar em oração Buscando a humildade A humilhação Né Estar humilhado Diante do senhor Na presença de Deus Sempre E eu vejo assim Como quantas coisas Né Tem dentro de nós E eu sempre assim Ó Sempre que está passando ali Administrações E um Tem um programa assim Que para mim É muito edificante Assim Que sempre que eu oro Peço o senhor testificação É Que o senhor venha falar comigo É Não foi desobediente A visão celestial Né Seu sempre ali Fala conosco Muito tremendamente A gente fala muito Questão da TV Irmão Porque como nós estamos Tão longe Mas meio que tão perto Né Que esse corpo Não se torna um Né E os irmãos moram lá É como se fosse É como se fosse aqui mesmo Assim Não sei É um amor que eu não sei explicar Mas eu creio que é um amor de Deus Né Nessa igreja Eu sinto o amor dos irmãos Né Eu sinto o amor dos irmãos Eu não sei explicar Irmão Mas eu sei que eu sinto Né É uma coisa assim Que eu não Em palavras Eu não sei dizer Mas eu sinto o amor dos irmãos Né Não só aqui Mas dos irmãos De outras igrejas Né Do irmão Cleide Né Dos irmãos que estão assim A gente sente Né O amor do Senhor Assim Né E uma coisa assim Que Deus Falou muito também O meu coração Né É a questão Da gente ser um em tudo Né É Está sempre à disposição Do corpo E esse dia Eu estava sentindo algo Eu estava sentindo assim Uma tristeza É E eu orando Pedindo ao Senhor Que o Senhor Me revelasse Né Porque eu estava sentindo Aquelas dores Aquela Aquela angústia no coração E aí Deus falou comigo Né Deus falou que Quando o corpo está passando por dificuldade A gente sente Né Então era a dificuldade Que o corpo estava passando Alguns irmãos também passando por dificuldade E eu Pude ter uma experiência assim Com o Senhor Nessa área E Mas era uma angústia assim Que não era minha Eu não sabia explicar E eu falei Meu Deus Mas por que eu estou assim E o Senhor me levou a orar Né Por várias pessoas E Pelo apóstolo também E ali tive assim Irmãos E o Senhor Foi e falou Né O irmão falou justamente sobre isso Que quando o corpo está O corpo está passando por dificuldade Os membros sentem Né E eu fiquei muito feliz Né Porque ali o Senhor Pôde me iluminar cada dia mais Que realmente Essa obra do Senhor E Quando um está passando por dificuldade Às vezes a gente não Nem sabe o que é Mas o Senhor Nos ponciona A nós estar orando A estar clamando Né E eu vejo assim Como isso é tremendo Porque é algo assim Que Só a gente vivendo Irmão Pra gente ver Como é tão bom Se vir esse Deus E como essa obra mesmo É do Senhor A gente está nos cultos A gente é um versículo Às vezes eu acordo Medito num versículo É aquilo que é falado à noite Aquilo que é passado Na administração ao vivo Né Na transmissão ao vivo Então isso pra nós É um fortalecimento Isso gera em nós fé Né Confiança Né E mostra que nós estamos Que é o mesmo espírito E que nós estamos realmente ligados Né Então às vezes a gente toma As irmãs Mas eu estou tão distante Não está não Irmão Nós estamos perto Né Porque o Senhor É a nossa ligação O Senhor É a nossa comunhão E ele quer que nós estamos E ele quer que nós estamos E ele quer que verdadeiramente Como o irmão falou Em relação a essa irmã Da Alemanha Né Ela deu testemunho Ela foi muito tremenda Muito edificante E ela sentia Ela sentia que ela fazia parte Da igreja Né Mesmo longe Né Então ela sentia Esse amor Essa comunhão E isso é muito gratificante Né Porque a gente vê assim Como o Senhor opera De maneira tremenda Que a gente não sabe nem explicar Mas é muito bom É muito maravilhoso Né A gente sentir Né O poder do Senhor Em pequenas coisas Né De perder tempo Com coisas que não dá mais tempo Para a gente perder Né De a gente realmente Colocar o coração no Cristo O amor na obra Né E realmente se dedicar ao Senhor Isso que é tremendo irmão E glória a Deus Porque o Senhor tem nos exortado Né E nos edificados E nos orientado A realmente não ficar nada oculto Né Porque essas ministrações Foi Foi muito maravilhosa Para mim foi muito edificante Porque dissipou muitos enganos Né Que às vezes a gente acha que não tem Mas tem algumas coisinhas ali Que o Senhor Quer nos limpar E quer nos lavar Amém 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 Glória a Deus Eu vejo que É como foi falado aí Trazido pela irmã Você vê ao vivo Né Também é algo muito importante Porque tem o corrente Né Do fluir Corrente do fluir Do rio da vida Né Que tem nos proporcionado aí Praticamente diariamente Administrações Como essa programação aqui Do Quinta ao vivo também Quinta às quinze Mas Já às vinte e trinta Também E assim por diante Com aquele quadro de horários Da TV ao vivo Que nós sim devemos imprimir Esse quadro de horário E colocar É Realmente Lembrete no celular Lembrete para despertar Para assistir a ministração Usar das ministrações ao vivo Também quando possível Em grupos familiares Enfim Para que estejamos todos ligados Né E já estamos espiritualmente Mas sim Aqui receber a mesma palavra Para que a seiva Para que a sequência Para que o fluir do espírito E a minha natureza Eu sou contigo Eu sou contigo Mas enquanto nós Vivemos assim Uma vida religiosa Uma vida de teoria Nós vamos tomar pau Né Então muitas vezes assim As pessoas me compartilham No apacentamento lá em São Paulo As pessoas vêm E me falam A situação E muitas vezes eu queria Explicar tudo para ela E resolver tudo para ela Naquele momento Mas é no tempo do Senhor Então nós A gente prega a palavra 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 Né Porque quem liberta É o Cristo É a verdade Não sou eu Né E então nós também Né Que somos apacentadores Temos que entender isso Né Que nós Temos que apacentar Apacenta as minhas ovelhas Apacenta os meus cordeiros Pedro Apacenta Tu me amas Né O Senhor também nos trouxe hoje A questão do amor E que esse amor é o dele E isso se faz necessário Na prática No apacentamento Na vida Né Muitas vezes nós temos Muitos entendimentos Mas nós precisamos Entender só um Que se eu não viver isso Eu estou na morte Porque A única forma De eu Me libertar De mim mesmo É praticar A vida do Senhor A prática A vida prática Me leva A salvação orgânica A vida prática Me descola De mim mesmo A vida prática Me quebra A vida prática Em Cristo E do Cristo Faz com que Eu não seja mais eu Né Então enquanto eu estiver Na igreja querendo ser eu Não está adiantando nada Né Eu já tive essa experiência Eu já tentei fazer De várias formas Sem me matar Eu acho que todo mundo Tenta dar um jeitinho Para não morrer E a gente vai Lá na frente Daqui a pouco Tentar de novo Mas não vai dar Não vai funcionar Deus disse que tem que Acabar com o velho Porque o que Jesus fez Quando ele entrou no templo Né Lá atrás Quando Jesus entrou no templo Ele expulsou os cambistas Expulsou os comerciantes Trabalhou Ou seja Vai começar a trabalhar no ego Que é o comerciante Né Então ele vai querer acabar Com esse comércio Né Com essa barganha Né Com essa picaretagem Uma picaretagem Esse ego Né Que se manifesta Dentro de nós E nos leva assim A sermos meio cristãos Meia boca Meia qualquer coisa Que não vai resolver Não vai entrar nas bodas Vai 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 tomar inferno Né Porque o Senhor disse É choro e ranger de Deus Não te conheço Tu te negou naquilo Que foi interessante Tu te negou naquilo Que te convinha Te convinha na época Né E muitas vezes É no que nos convém hoje E eu preciso então Entender que isso Não vai passar A porta é estreita Amém Entramos Mas ele disse que o caminho É apertado Então imagina Eu tô na igreja Mas meu caminho é largo Glória a Deus Aqui pra mim é melhor Pra mim é diferente Né Será Ou será que eu tô fora Então eu olho pra minha vida Eu vejo que Muitas vezes eu penso assim Mas eu Mas eu vou trabalhar de novo Eu vou E quando eu olho Eu tô sempre trabalhando Pro Senhor Tô sempre arranjando um jeito De trabalhar pra ele De aproveitar o tempo Glória Né E aí eu disse Amém Glória a Deus E aí eu vejo Que testifica dentro da paz Que me dá Porque eu tô envolvido Com a palavra Tô envolvido com Cristo Tô envolvido com os irmãos Tô envolvido com a TV Menorá Tô envolvido com Levantar Trazer matérias Trazer o testemunho Dos irmãos aqui da Bahia Lá pros irmãos de São Paulo Pros irmãos do Rio Grande do Sul Tanto da Catarina Paraná Todo o Brasil Né Até no exterior Os irmãos assistem Glória a Deus Aleluia Então Mas isso faz parte Claro É um É um chamamento É o próprio Senhor Dando um toque pra nós Né Agora Eu preciso ouvir o toque E se eu não tô consagrado Pra nós encerrar aqui Né Por causa do horário Eu vejo assim que Eu não escuto Então Imagina Eu passo comendo do mundo De segunda a sexta Vou no No grupo Sexta Sábado e domingo Tá E de segunda a sexta Eu não faço nada Como do mundo Então eu fico surdo Três dias Desnutrido espiritualmente falando E vou expressar a morte E aí Deus vai me chacoalhar Ah vai Eu sei que Deus vai Porque eu já tomei bastante chacoalhão E continuo tomando Amém Então deixa aí então Pra um Nesses minutos finais aí Deixa pros irmãos então Deixar as considerações em Cristo Amém Glória a Deus né Então Todos estamos lutando Pra entrar nas bodas né Amém Lá é o nosso lugar Amém irmãos Então que nós venha A cada dia nos dobrar Perante o Senhor Né Pedir o Senhor Que nos capacita A cada dia viver Essa realidade E que os irmãos Não deixem passar Essa oportunidade Que Jesus Está nos dando Que nós sabemos Pelo que conhecemos Da palavra Nós sabemos Que estamos no fim Jesus está Às portas E então Não deixe eu passar Essa oportunidade Porque vai ser Muito doloroso Depois Então que nós venha Tomar posse Dessa realidade Na nossa vida O mais rápido possível Pra que Deus Venha nos dirigir Segundo a vontade dele Pra que possamos Morar com ele Amém Que Deus abençoe Os irmãos E que Tome posse Da realidade De Cristo Na tua vida Porque é isso Que nós precisamos Que Deus abençoe Amém 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 irmãos Pra finalizar aqui Eu vou deixar 1 Timóteo 6 Né Que o Senhor também me deu É Hoje Né 7 e 8 Diz assim Porque nada Trouxemos para este mundo E manifesto É que nada Podemos levar dele Tendo porém Sustento E com o que Te cobrires Estejamos com isso Contente Amém Então eu creio que É isso que o Senhor Quer pra nós também Né Que as vezes o Senhor Pega e Deixa nós Um pouquinho Em abundância E nós acaba Não investindo no reino Né Esquecemos que de nada Não vamos levar daqui Né Mas só essa palavra Né Como Eu vi uma ministração também Que me edificou muito Aqueles irmãos Que não assinou a TV Menorá Né No reinado do Senhor Vai se arrepender Né Porque lá não vai ter Sky Não vai ter nada Né Então irmão A gente tem que Investir no reino Né Então Se nós temos Com o que investir Que comer Que nós Temos contente E as vezes Não estamos contente Só né E que o Senhor Venha colocar isso No nosso coração Né E que a gente Invista no reino Amém 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 Oh glória Os irmãos estão animados Oh glória Vamos se animar então Aí Bahia Salvador Olá de Freitas Alô Pessoal de Jacobina Também São Antônio Jesus Ibirapitanga Ibirapitanga Itacaré Mais alguma Conceição do Coité Conceição do Coité Também Glória a Deus São cidades aqui No estado da Bahia Aí na volta Que o Senhor Tem operado maravilhas aqui e ficamos por aqui nesse momento agradecemos aí a todos agradecemos a Deus, a Jesus a todos os ouvintes aí, os participantes os viewers, os telespectadores da TV Menorá que tem acompanhado e que tem se desfrutado também da TV ao vivo, como foi falado, da TV aberta e que vai ter essa reprise desse programa na TV aberta, então se não me engano, sexta-feira, 8 horas da manhã tem o Série Pomba, é segunda-feira ao meio-dia, e o Série Pomba é sexta-feira pela manhã e repete depois de 8 horas e repete a programação pra dar oportunidade daqueles que não viram pela manhã poder ver o final do dia então por isso que a programação tem uma repetição na TV aberta e também lembrando que nós temos aí as rádios também, rádios online e que você possa estar desfrutando também desta bênção através como foi falado da coletânea apostólica então o significado seja em nome do Senhor que oportuniza todos nós nesse maravilhoso momento em que temos vivido aqui na era da graça que nos basta amém? glória a Deus graças e paz a todos amém quinta ao vivo amém 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 Legenda Adriana Zanotto